Não tenho dó, eu tenho dó de dinheiro E aí, não tem se só te se pide Se você não to no BRM, você sabe que é Drift Drift, Drift, Drift O neo do carro ilumina a city Pique, pique, need for a speed Tudo que eu vista é roupa de grife Duas correntes, pescoço tá bem Enemiga até tenta, mas ele não atinge Bolsa da Hermes pra mim é bitch Ela prefere o modelo B Ela prefere o mano da 27 Deve sempre ser que eu conto o cash Alex McQueen, eu ando na moda No plus curso tem dois Rolex Moura no pote, coleciono joias Beat do MTS Essa é a nova era, estética nova Eu marco o chão, esse corolla Até já cheio de drag e só dei uma volta Sou mineira, me faço a sua moda Força da Hermesso, comprei na Europa Jazz da Vivara, combina com Jordan Continental, missão faz, faz Está aí na unico, veio de Marte Não amo muito porque eu tô de nave A proticana cê sabe, faz parte Eu faço por, você bate na trave Eu faço drift enquanto grave bate Aonde eu moro o nível é rar Quem tem pede desculpa, mas já era tarde Eu não tenho dó, eu tenho dom Quanto de dinheiro, eu não faço esse som Ah, tchau, vou dormir Se tu olha pelo pelo no VM, cê sabe que é drift Drift, drift, drift O Neo do carro ilumina a city Pique-pique-nique de faro-speed Tudo que eu visto é roupa de grife Duas correntes, pescoço tá bem Enimiga até tenta, mas ele não atinge Bolsa da Hermes pra minha bitch Ela prefere o modelo B Ela prefere o mano da Vinci Sete Deve ser que eu conto cash Alex McQueen, eu ando na moda No Plus Plus tem dois Rolex Fora no pote, coleção nos joias Bitch do MTS Essa é a nova era, estética nova A CIDADE NO BRASIL